A rochadeira do Brasil! Vai! Só os corpão e as vodicas de sabor E as perversas de fivela e chapéu Vambora! E rai-lucão, o sonzão, isso filme pretão Elas na carroceria bate a bunda no chão E rai-lucão, o sonzão, isso filme pretão E elas na carroceria Dentro da rai-lucis Elas movimenta no vinho do tú-tú-tú-tú Vitro embaçado, ela rochando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando, dentro da rai-lucis Elas movimenta no vinho do tú-tú-tú-tú Vitro embaçado, ela rochando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando O leite cidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá o mel Só as bebidas e as vodicas de sabor E as perversas de fivela e chapéu Vambora! E rai-lucão, o sonzão, isso filme pretão Elas na carroceria bate a bunda no chão E rai-lucão, o sonzão, isso filme pretão Elas na carroceria Dentro da rai-lucis Elas movimenta no vinho do tú-tú-tú-tú-tú Vitro embaçado, ela rochando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da rai-lucis Elas movimenta no vinho do tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú O pau torando De paredão De paredão